A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Adulto, roxa, masculino de colômbio, Pedro Pereira, no S.P.H. Adulto, roxa, masculino de colômbio, Abraão Amorim, Magalhães, Revoluzi, Manta Luizu, Jack Lago, Cássio Martinho, Deus e D.H. Adulto, roxa, masculino de colômbio, Abraão Amorim, Magalhães, Revoluzi, Manta Luizu, e D.H. Ainda a comparative Boa, rapaziada. 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 Basta! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.